Olá galera, tudo bem com vocês? Estão bem? De verdade, ó. Gente, hoje eu quero citar um assunto muito importante, que talvez vocês queiram muito saber, que é como ser gamer. Talvez seja uma das coisas que mais me perguntam no meu direct, né? Bom, primeiro, eu sou o Pai Bugado, seja bem-vindo ao Campus Party, né? Eita doido. Ó, hoje eu quero falar sobre games, né? Digamos assim. Pra se tornar um game, não basta ser apenas game e querer se tornar do dia pra noite. Mas na verdade eu me tornei do dia pra noite. Foi algo assim, não foi? Porque eu me lembro que da vez que quando eu comecei a soltar os primeiros vídeos no canal, literalmente não pegava nenhuma views. Nenhuma, literalmente. As únicas views que pegava eram apenas a minha e mais de cinco fake meu. Era só isso. Ou da minha mãe, quando eu pedia pra ela assistir, mas eu não assistia, infelizmente, né? Eita. Vamos ver como é que tá o chat aqui. E aí, gente? Ó, um salve pra Grazi. E aí, Grazi, tudo bem? Deixa eu ver aqui. E aí, Felipe, tudo bem? Ó, galera, depois eu vou falar um pouquinho das perguntas de vocês, né? Porque vocês, com certeza, têm algumas perguntas a me fazer. E o que eu quero falar hoje com vocês é sobre algumas mensagens que vocês andam me mandando lá no Insta, né? Tirando a parte que pedindo pensão, né? Mas tirando isso, tá tranquilo. É que a maioria de vocês sempre me perguntam Pai, como é que eu posso fazer pra se tornar um gamer? Cara, eu vou te falar que é a coisa mais simples, mas tem alguma dificuldade aí que é bem pequena. Você tem que convencer, digamos assim, o robô das plataformas a te divulgar, a entregar o seu conteúdo para as pessoas, não é isso? Bom, e não é uma coisa simples botar esse bicho pra fazer a gente se divulgar através dele. Porque a maioria das pessoas hoje em dia se divulga através de outras, né? Algum famoso chega lá e fala Ó, segue esse cara aí, esse bicho doido aí. Não. Pra nós que somos simples pessoas comuns que não somos famosos, é bem difícil, sabe? Se chegar e postar um negócio, amanhã já tá com 250 mil views, é bem difícil. Pra mim foi difícil também. E eu tenho que falar a vocês que tudo que eu fiz, literalmente, cara, tudo que eu fiz foi a partir do celular. Apenas isso. Desde o primeiro vídeo que eu postei até hoje, eu sempre posto e edito tudo pelo celular. E tá aí. Uma coisa que vocês não, digamos assim, não têm tanta dificuldade pra fazer. E talvez, se isso é o que vocês querem, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, que todo mundo quer ficar dentro de casa, seria bom vocês começarem também, né? Então, quem aí não tá muito afim ou de começar a ser game, essa é a hora de que também esteja afim, entendeu? Primeira coisa que você precisa é de um celular. Você pega um celular e agora você vai escolher um jogo que esteja em alta. É, infelizmente, é isso. Muitas vezes você tem que jogar um jogo que você não quer jogar. Que você não tem um simples de vontade de jogar. Eu sei como é que é. Bom, tirando Free Fire, é um jogo que tá em alta. Qual é o outro jogo que tá em alta? Fala aí pra mim nos comentários qual é o outro jogo que está em alta agora. Deixa eu ver aqui os comentários. E aí, Fred, você tá tudo bem? Ó, Grilo. E aí, Grilo TV, tamo junto, meu parceiro. Deixa eu ver aqui. Então, assim, a partir do momento, cara, que você quer se tornar um game, apesar de tudo, literalmente, de tudo, você tem que focar num jogo que está em alta. Porque é isso o que faz as pessoas assistirem. Talvez o seu público seja um público de criança ou um público de adulto. Eu, no caso, pego os dois. Um grupo de criança e um grupo de adulto. Só pra te falar, tem homem aí de 30 anos, chega e fala Opa, não sei o quê, cadê minha pensão? Fala, o filho da peste, quer pensão logo agora, velho? Então, assim, velho, você tem que focar em algo que você quer fazer também, entendeu? Não adianta você fazer algo por não querer fazer. Eu nunca tive uma oportunidade de chegar e falar assim, ó, vou fazer aí o C-game. Nunca tive, né? Vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo. E, por Deus do céu, foi tudo que eu vou falar agora. É mais pura verdade. Foi bem assim. Antigamente, eu trabalhava na praia, né? Pegava os passeios, começava a chegar lá na praia. Ô, brother, passeio aqui! E o povo, esse menino, vem me atentar de novo. Eu falava, rapaz, olha o passeio, coisa mais qualidade, enfim, mentira, um passeio velho. Mas eu tentava vender e eu vendia muito. Por quê? Porque eu chegava na pessoa, convencia, o passeio era ruim, meu Deus do céu, como é que a pessoa paga pra ir? Mas eu convencia, chegava lá, ô, brother, vou fazer esse passeio aí. E conseguia. E uma vez, eu tava numa mesa, e aí chegou um mendigo. Esse mendigo chegou, pediu algum dinheiro, pediu pros rapazes, os pais não deram, e pediu pra mim. Eu falei, só um minutinho, deixa eu terminar de vender aqui o negócio que eu falo contigo. Ele, não, ele falou, eu quero que você me atenda agora, que eu também posso comprar o passeio. Brincando assim, falou. Eu falei, não, espera aí, eu tô vendo que eu não vou vender pra esses caras, esses caras tá com cara feia, esse cara vai me bater. E aí eu falei, vou meter o pé. Bom, o que eu fiz foi sair e conversar com o mendigo. Cheguei pra ele e falei assim, bom, nesse exato momento, eu só tenho dois reais aqui, velho. Ele falou, oxe, me ajuda e tal, mas mentira, eu tinha mais, né? Mas vou te falar o que foi que ele me falou. Ele sentou no local e falou assim, eu me chamo Melchizedek. E tô aqui hoje pra falar com você que me dá uma oportunidade de comprar uma água pra mim poder vender na praia. Rapaz, eu acho que o meu rosto tá amarelão por causa da luz, misericórdia. Deixa eu diminuir esse negócio aqui, porque senão vocês vão ver só o negócio do amarelo. Ave Maria. Pronto. Não sei se melhorou, mas deve ter melhorado. Então assim, ele chegou pra mim e falou, eu sou Melchizedek e eu preciso de uma oportunidade pra mim poder estar vendendo uma água, né? Comprou um isopor pra mim e umas garrafinhas de água, porque eu consigo vender três águas por dez reais aqui na praia. Eu falei, cara, eu só tinha dois. Falei pra ele, mas eu tô com vinte contas aqui, o que que eu vou fazer? Peguei o dinheiro e falei, rapaz, vamos pegar o busão e vamos lá comprar as águas. E deu o coração, falou assim. Bom, chegou lá no busão, subi no ônibus. Na hora que ele foi subir, o motorista falou, eu? Você aqui não, mete o pé. Eu falei, meu brother, ele também é gente, cheira meu subaca aqui, cheira o dele pra ver qual que tá mais cheiroso. O dele, porque eu tava trabalhando o dia todo no meio da praia. Ele falou, não, então beleza. Ele subiu, ainda bem que o cara não fez nada, né? Senão a gente ia apanhar lá. Então ele subiu. Após subir, a gente chegou e ele ficou conversando. Ele falou assim, por que você tá me tratando assim como se fosse gente? Eu falei, meu brother, tu não é gente não? Tu é o que se não for gente? Cachorro que não é. Aí ele, não, é porque ninguém nunca falou assim, fez isso por mim. E na manhã da hora eu ouvi pelo reflexo que ele tava chorando. Eu falei, ô, velho, eu sei que era meuzinho com 20 conto que eu tinha, mas vai ser bem gasto. Aí eu peguei, fui lá, comprei a água dele, comprei o isopor. E o que foi que aconteceu? Ele foi pra casa e ele falou, eu te prometo que eu vou vender essas águas e vou mudar de vida. Ele falou assim, aí eu, que bom, fui pra casa, mano, foi a maior sensação do mundo pra mim. Pra mim eu tinha mudado o mundo nesse dia. E aí depois o que foi que aconteceu? No outro dia na praia, adivinha quem eu vejo? Ô, rapaz, ele tava lá. E aí, tudo bem? Eu, opa, tudo bem. Ele falou, me ajuda. Começou a chorar, né? Ele falou, me ajuda. Eu peguei e vendi as águas, mas eu gastei o dinheiro todo com cachaça. Eu falei, ô, filho da... Ô, velho, não faz isso, não. É sério isso. Eu falei, não dou mais, pensei assim na mente, né? Aí ele me pediu de novo. Dessa vez já tava só com 10 reais, que era o dinheiro pra ir pra casa, né? Desse dia eu tinha ido de pé pra casa. Aí eu só tava com 10 reais. Aí eu falei, ih, velho, tem ou não, brother? Tem ou não? Porque ele tinha um problema com álcool, entendeu? Então, literalmente, ele não tinha o que fazer. Após isso, ele chegou pra mim e disse adeus. Eu também falei adeus pra ele. Só que, quando eu cheguei em casa, eu pensei assim. E se eu tivesse dado esses 10 reais? Talvez ele teria mais uma chance de tentar algo. Mas não, eu... Pela primeira vez eu julguei ele e falei, ele não vai mudar. Então, se eu tenho um arrependimento hoje na vida, é de não ter ajudado ele com esses 10 reais. Entendeu por quê? De novo, no caso. Porque, assim, é igual como funciona com as plataformas, com o YouTube, os vídeos que vocês querem fazer pra se tornar gamer. Talvez vocês não tiveram uma oportunidade antes. Só que ninguém acreditou em você na segunda vez. Então, se você tentar a segunda, talvez vocês conseguem. Então, pode ser que não. Mas o que que te vai custar? Em mim, ia custar 10 reais. Mas e vocês? O que que ia acontecer? Então, meu brother, ou minha brodia, cara, pra quem não me conhece, eu sou pai bugado, eu sou conhecido como botar nome nas coisas, né? Tipo, tudo que você bota, assim, eu tento botar um nome diferente aí e sai gostoso. Então, prazer. Olha, outra coisa. Se um dia vocês quiserem mesmo focar no canal, ou no TikTok, ou no Instagram, tá aí um conselho que eu digo a vocês. Essas três plataformas que eu acabei de falar são uma das melhores plataformas pra você crescer. Ainda mais hoje no TikTok, onde dá muita oportunidade, cara. Muita oportunidade. Eu me lembro que um fã chegou pra mim e falou assim, ô pai, eu reagi seu vídeo, e esse vídeo que eu fiz reagindo, eu peguei 21 mil likes. Eu falei, ô filho da peste, coisa gostosa, ô meu nego, ó, bota lascando o meio. Aí ele falou, pai, por que eu consegui pegar esses views e no meus eu não pego? Porque eu falei pra ele, falei assim, foca no, digamos assim, no algoritmo, que é o robô, né? Foca nele. Tenha um vídeo com um áudio bem legal, entendeu? Chegue perto da câmera, como se fosse lamber um sorvete e fala assim, Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora eu vou fazer... Tipo isso, velho. Namore o seu microfone. Câmera não, microfone. Namore o seu microfone. Chegue pra ele e fala assim, ô meu brode, vamos sair hoje? Então chegue e namore ele. Diga pra ele com a voz suave. Talvez isso vai te melhorar, cara. Chega, bota o seu vídeo, grava com um vídeo bem legal, entendeu? Bem engraçado. Foca num lado engraçado, porque hoje em dia as pessoas gostam de coisa engraçada. Ainda mais o tempo hoje ocorre das pessoas. Muita gente pergunta por que eu faço vídeo curto no canal. E por que meus vídeos pegam tantas views assim no canal? Geralmente, eu pego... Antigamente, eu pegava 500 mil views em um dia de postagem. Hoje eu pego 100 mil. Mas antigamente, quando eu tava lá em alta, como do nada, ninguém me divulgou. Eu cheguei e falei, vou fazer vídeo. Pô, fiz. Cresci do nada. Galera, gostou? E aí, até hoje, agradeço esse pessoal aí. Beijo a todos vocês que sempre seguiu o Pai Bugado. A gente bota lascando lá nos Kapovski lá. Eita, doido. E, ó. Foca, galera. Foca, porque nessa época de pandemia, a maioria das pessoas sempre chega lá pra mim e fala no Instagram. Pai, faz vídeo chorando. Chega aqui, Pai. Pai, por favor. Me ajuda com o celular. Me ajuda com alguma coisa. Eu falo, meu brother. Eu vou fazer o meu possível, mas eu não posso ajudar todo mundo. Pra quem me conhece, sabe que eu fiz a minha parte lá no Instagram. Só que não é todo mundo que eu consigo ajudar. Então, assim, trabalhe também. Você não precisa de ninguém pra te divulgar, não, cara. Você não precisa. Simplesmente com o seu próprio... Eu ia dizer o seu próprio eu, mas aí é só estranho. Com você próprio, você pode ser seu próprio divulgador. Entendeu? Então, é difícil. E não foi fácil pra mim, não, brod. Não foi fácil mesmo pra mim. Foi um negócio bem difícil. Mas eu botei lascando e falei, agora, filha. Vamos ver se esse negócio não vai brocar. Cheguei e falei, broquei. Cheguei, ô, maninha. Liguei pra ela e falei, maninha, olha o tanto de dinheiro que eu tenho na conta. Ela falou, meu filho, tu faz isso o quê com esse dinheiro? Tu arruma esse dinheiro aonde? Eu falei, o YouTube me deu. As plataformas me deu. Falei, ela falou, oxe. Eu não tô acreditando nisso nada. Se eu pegar alguma coisa errada, eu falei, eu já fiz alguma de errado. Ela falou, não. Então, pra você ter noção. Então, assim, queira ou não, a vida é dinheiro, né? Então, tudo você tem que ter uma recompensa pra você fazer. Claro que você não deve focar apenas no dinheiro. Mas, eu te garanto, cara, não tem sensação melhor do que se eu chegar, pegar seu Insta aqui, abrir o Insta, e a galera falou, ô, pai, te amo, você me torna, os seus vídeos me tornam mais alegre. Eu, ô, bicho doido. Aí, do nada, aparece lá, pai, me dá um código. Eu falo, vai te lascar. Oxe, a gente faz coisa pros caras, pede código. Codiguinho, pra quem não sabe, é um negócio, uma recompensa que a gente tem no jogo. E, como o Free Fire, ele tá muito em alta, eu foco muito no Free Fire, entendeu? Pra sempre, os vídeos pegarem bastante views. Por isso que eu falei no começo do vídeo, foca no Free Fire, que aí, o negócio faz sucesso, entendeu? Eu, sempre usei isso aqui, celular, entendeu? Celular. Antigamente, eu jogava, aí, pra muitas pessoas falarem assim, pai, você fala isso, porque você nunca jogou no J1, eu falo, meu brother, você me conhece desde quando, desde que época? Rapaz, a época que eu jogo Free Fire, eu jogava no J1, num celular mais pod que tinha. E eu jogava, mas mesmo assim, nunca deixei de fazer. sempre fazia. E, após o tempo, isso foi atualizando. Comprei um celular melhor, comprei isso, comprei aquilo, e aí, pronto. Comprei o computador, mas eu só uso pra jogar autos jogos. Mas aqui, só celular, entendeu? Tô só esperando uma plataforma entrar aí, pra ele falar assim, pai, venha fazer live aqui, eu, oxe, tô indo, medo de pé, vou falar. Mas, por enquanto, eu não faço live, não. Tem um canal agora que tá chegando a 700 mil inscritos, graças a Deus, e graças a vocês também. E, em breve, a gente vai crescer. Então, espero vocês também crescer. Então, se vocês querem também seguir esse rumo, cara, foque igual como eu foquei, não fica deteado, assistindo só vídeo não, atrás de codiguinho não, vá atrás do negócio, e fala assim, eu vou tentar conseguir o meu, porque eu vou ter meu próprio codiguinho, não vou precisar pedir de ninguém não. Então, foca nisso, eu te garanto, isso dá bom. Porque, como eu já falei, essa época de pandemia aí, está deixando muita gente desempregada. e eu sou um dos que mais sei disso, porque a maioria das pessoas que estão lá no meu Instagram, fazem vídeo pedindo, chorando, e elas não estão erradas, porque a vida é sofrida. Mas, se você tem dois braços, duas pernas, inteligência, você bota lascão também. Então, foque nisso, tá bom? Eu vou deixar agora vocês fazer alguma pergunta, e aí é só vocês responder, tá bom? Qualquer coisa, pode perguntar qualquer coisa. Vamos lá. Pode botar no chat aí, alguém aí que está na ADM. Alguma pergunta do chat aí, Isabela, como você converse os pais que se stream o YouTube, vale a pena? Rapaz, peraí, eu estou sem o crininho, não botei o crininho, não consigo enxergar direito. Como convencer os pais que se stream o YouTube, vale a pena? Rapaz, como você convencer os pais, você pega o seguinte, pega o meu perfil, chega lá, olha que pai, estava esse cara aqui, era um cocô de pinto. Hoje, agora, continua um cocô de pinto, mas ainda assim, pelo menos com um pouquinho de dinheiro. Pronto, não precisa de mais nada não, filho. Bote lascando também. Oxe! mas não só eu, como tem outros YouTubes aí, como vários, que hoje está milionário. Não estou falando de cara que tem um pouquinho de dinheiro não, não estou falando de milhões mesmo, entendeu? milhões. Isso eu acho que os pais, acho que todo orgulho para os pais é ver o filho bem-sucedido. E a visão que eles têm é que para ser bem-sucedido tem que ter uma faculdade ou um curso, alguma coisa. Mas existem outras maneiras da gente crescer na vida. igual como eu e muita gente cresceu. E ainda vou crescer mais ainda, Fê, confio em Deus. Então, vamos lá. Como você começou sua carreira no YouTube? Ô, Grazi, tudo bem? Cara, comecei assim, estava jogando, aí o cara falou assim, para mim, falou assim, ô, brother, eu falei, fale. Ele falou, sua voz é muito bonita. Eu falei, vai te lascar. Minha voz bonita não. ele, não, é sério, é bonita. Eu falei, é mesmo? É. Peguei, comecei a contar uma história de terror. Fiz um vídeo de seis minutos falando voz de história de terror. Aproximei o microfone, o celular do meio da boca, falei, Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre terror. E talvez seja algo que muita gente vai causar medo em vocês. Comecei a falar assim, desse jeito, a galera falou, rapaz, a vida do bicho é gostosa mesmo. não, filho, é coisa boa. E aí, a partir daí, meu vídeo estourou, minhas coisas, meu Instagram começou a crescer, e foi aí que eu comecei a crescer. Então, foca nisso também. Quando você vai fazer live? Ó, e aí, Fredson, tamo junto. Rapaz, eu só pretendo fazer live se alguma plataforma entrar em contato. Tirando isso, acho que eu não pretendo fazer live por agora não. ou se vocês me pedirem muito mesmo. Aí eu começo a fazer live. Porém, minhas lives, eu quero que seja algo bem diferente. Algo que as pessoas chegam, entram na live pra se divertir, pra jogar comigo, pra falar assim, bora todo mundo juntar, todo mundo fazer umas graças aqui. E vamos brincar e se divertir, porque foca na vida na parte da felicidade. Porque 90% das pessoas que estão lá no meu canal têm depressão e pelas mensagens que eles me mandam, acredito que a maioria, digamos assim, não pode nos ter se curado, mas eu acredito que eu ajudo bastante nisso pra elas. E isso me dá felicidade para querer gravar vídeo demais. Isso torna bem. Você não pensa em fazer nenhuma faculdade ou foco no game? Olha, eu tenho hoje 22 anos e já tenho uma faculdade, entendeu? Eu me formei com 15 anos de idade, porque se não me engano aos 14 anos eu já tinha saído de casa e fui vivendo, fui alugar uma casa e já botei lascando já, entendeu? Cheguei na praia, comecei a vender passeio, depois do passeio comecei, que não deu certo, comecei a fazer tatuagem. Aí foi que depois da tatuagem eu vim pro canal do YouTube. E aí foi onde que estourou mais do que qualquer é outra coisa. Como começar a fazer um canal do zero? Você consegue pelo menos um gasto e começar... Peraí, peraí, quando tô lendo ele tem que botar o clima, não quer botar não, fica feio. Como começar um canal do zero e conseguir pelo menos um gasto e começar a crescer depois disso? Olha, a live já tem que encerrar, então eu vou responder rapidinho aqui pra vocês. Você quer começar um canal, primeiro de tudo, crie um canal, crie uma conta no TikTok, crie uma conta no Instagram, deixa as duas, as três com a mesma foto, crie um nome único, um nome que só você tenha, um nome onde o canal do YouTube, digamos assim, o algoritmo do YouTube ou de qualquer outra plataforma, chega pra você e fala que nome gostoso, não tem em nenhum lugar, vou botar esse bispo para crescer, igual como eu falei. Antigamente, as pessoas riam do meu nome, por Deus do céu. Eu caia na partida com alguém, o cara falava, ó, tá bugado, eu falava assim, gente, meu nome é tão doido e quem diria que esse nome faria eu crescer. Até hoje eu acredito que for o nome, então, é isso, foca nisso, nome, faça sempre o mesmo conteúdo que você faça. Se você já fez algum vídeo no canal e algum vídeo desse ou no TikTok, algum vídeo desse, alguma coisa dessa deu certo, tipo, pegou bastante views, foca naquilo. Foca naquilo, porque o Algaritmo gosta. Ô bichinho que gosta, tô robôzinho que gosta, nem pra mim tem uma robô aqui pra botar pra ele, mas desse jeito eu acho que não dá. Fala sobre a guilda MeTube que você criou. Ó, eu acho que esse negócio de guilda a gente vai deixar pra outra hora, tá bom? Porque a live já tá, falta dois minutos pra encerrar, então, outro dia eu falo, tá bom? Dessa guilda MeTube que eu criei no Free Fire, tá bom? Já tá finalizando. Deixa eu ver, qual o primeiro jogo que você jogou? Paz, meu primeiro jogo que eu joguei foi Matching 2, entendeu? O nome dele é Matching 2. Então, jogou online e foi algo que eu ia pra lan house jogar, que praticamente eu vim ter o meu computador, deixa eu ver. Foi esse aqui, meu primeiro computador, esse aqui. Então, foi esse aqui que eu tive meu primeiro computador. Então, eu nem me lembro mais quando foi comprar esse computador, acho que tem uns 5 meses, não me lembro, uns 6 meses. Então, eu jogava ali no house. Alguma mais outra pergunta? O que você fez no seu canal estava na ma... em mal? Ah, quando eu fico, quando meu canal está em mal, o que que eu faço? Eu chego, vejo o vídeo que o algoritmo não gostou, apago, igual como vocês viram, que eu já apaguei vários vídeos, e aí boto outro de novo. E aí, é o que acontece, né? Para isso, às vezes, não acontecer. Porque, geralmente, quando está em baixo, é porque o vídeo não foi legal, entendeu? Não foi algo que chamou atenção. Você tem que fazer um vídeo para a pessoa assistir do começo ao fim. Se o algoritmo vê que as pessoas chegam no vídeo, entram e não assistem todo, aí, filho, seu vídeo não está legal. Então, sempre foca do começo, meio e fim, né? Então, eu falava, olha, algo de errado aí não está certo, filho. Vamos mudar esse negócio aí, eu mudava. Então, era isso que eu fazia. Bom, galera, acho que falta um minuto para encerrar essa live. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. Um beijo a todos vocês. E qualquer pergunta, é só me seguir lá no Instagram e mandar um direct, tá bom? Valeu! Tchau! 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 Tchau!